Oi gente linda, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá imperdível junto com meu amigo Felipe Calisto Olá galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou interpretar o meu gêmeo rico, que é o Henrico do meu rico versus pobre E o tema hoje vai ser Patricinha versus... Mauricinho Fala aí Felipe, qual é a nossa meta de likes para esse vídeo hoje? A meta de likes do vídeo hoje vai ser 8 mil likes, eu e a Bruna duvidamos que você consiga 8 mil likes nesse vídeo aqui Então já deixe desse seu like, já se inscreva no meu canal que vai estar aqui em cima dos cais e no canal da Bruna aqui embaixo Então vamos lá assistir o vídeo e vem com a gente Soube que vai ter uma reunião super importante com os empresários lá que trabalham junto com meu pai no shopping E ele falou que eu tenho que ir junto Bom, eu acho que a roupa eu vou colocar essa minha pulseira de prata mesmo Vou colocar o meu colete que eu comprei na Zara Minha cor favorita aqui é a azul Cadê meu espelho? Vai com o celular mesmo Vou colocar tudo aqui dentro Ah, esse aqui eu comprei lá na minha viagem que eu fiz pra Los Angeles, olha só Bom, agora eu tô indo Jeremia! Assim que lançou meu celular eu pedi correndo pro Jeremias me levar lá no shopping Ele é o 7 Plus dourado Ele é de 32GB E olha só, essa aqui é a minha capinha pra combinar com a azul Porque a azul é minha cor favorita De clíper I was high above the stars When I was with you Loves don't fight All the things That we used to do Tchau Bom, eu acho que eu preciso do cabeleireiro cortar o cabelo Porque eu gosto de deixar aqui assim e aqui em cima com bastante Deixa eu ver Ah, acho que fica bom assim Só passar um fixador e perfeito Ai, agora eu tô penteando o meu cabelo Porque eu odeio sair despenteada Imagina, ficar com o cabelo todo moroso Ninguém merece Oi amor, tudo bem? Seguinte, o Jeremias vai passar a gente buscar A gente vai no shopping, beleza? Você vai poder comprar tudo o que você quiser E lógico que eu preciso comprar umas roupas novas também Tá bom? Saber que tipo, aquela blusa que você tava tipo, louca querendo na loja Então eu vou te dar duas Daqueles dois escores, beleza? Ok, beijo meu amor Ele já vai te buscar Oi amorzinho, tudo bem com você? Ai amor, eu tava pensando Vamos fazer uma viagem romântica? O que você acha? Eu tava olhando umas viagens aqui Que fica super fofa Principalmente agora no inverno Ai, eu quero causar, né? Quero tirar muitas fotos Então escolhe um lugar em minha vida Tá bom? Te amo Bye Não acredito que a Cleuza deixou estobrado de novo I've been sitting around in my lonely room Waiting till we're alone Only me and you And I'm counting down the seconds But it feels like time runs slower now But in my fantasy world You're already here Que tédio, não tem nada pra fazer. O que será que eu vou fazer? Já sei! Jeremia, prepare o carro e o porta-malas, porque hoje eu vou comprar o shopping inteiro. Ai, que saco, não tem nada pra fazer, já gravei store, já mexi no Instagram, publiquei fotinha mara, já liguei pras amigas, pro amor, ai, não tem nada pra fazer mesmo, que chato, já fui pro shopping, já gastei horrores, a minha série favorita não vai passar, né, então tem que fazer o que? O que eu vou ficar fazendo? Eu detesto ficar no tédio! Ai, já sei, eu acho que eu vou, sei lá, vou no salão fazer a unha, que tal? Um caco isso aqui! Ai, preciso de uma manicure agora! 70 fotos, nenhuma ficou boa, vamos lá de novo! Não acredito! A gente deu pra Nova York, depois Los Angeles, depois Orlando e depois Paris! Eu vou poder usar seu cartão sem limite, né? Os dois cartões sem limite? Ok, então... Cleusa, prepara minha mala! Tá bom, eu aviso Jeremia assim, Jeremia, é pra você buscar meu pai lá no escritório, você tá com os passagens agora, né? Quando a gente embarca? Depois de amanhã? Beleza! Ai, meu Deus, eu acabei de receber um convite daquele lançamento lá em Milão! Ai, nem acredito que eu vou de novo, mais um ano! E eu nem acredito que eu vou assistir na primeira tela! Gente, vê de pertinho! Ai, a coleção da Chanel, Dior, Giorgio Armani, Versace, Gucci! Esse aqui é meu animal de estimação, ele é conhecido como o Lorde, não é? Assim, ele gosta de tirar foto e ele gosta de escolher as gravatas que ele vai fazer pra foto! Ele tem uma gravata de borboleta, uma gravata de tigre e ele vai querer muito mais, não é? Oi, filha! Como você tá tão bonitinha hoje e voltou do pet! Vamos arrumar esse cabelo, não pode ficar despenteada! E esse look é novo, olha que gracinha! Nossa, mas que perfume gostoso! Ai, esse pet arrasa! Quando você vai tomar no seu banheiro, fazer hidratação, no seu filhinho também, né? Deixa eu ver o lacinho que eu... Colocaram em você hoje, deixa eu ver! Ai, que pera! Convida com o seu nome, meu amor! Assim, que pera! Bom, espero que vocês tenham gostado! Gravamos de coração pra vocês! Então, galera, foi isso aí que eu gostei do Henrico Fortuna e o Kinder fez uma participação especial no vídeo de hoje! Espero muito que vocês tenham gostado! Não se esqueça de atingir a nossa meta de likes, tá bom? A meta de likes do vídeo de hoje vai ser 8 mil likes! Eu e a Bruna duvidamos que você consiga 8 mil likes! E aproveita e conhece o meu canal, é claro, vai aparecer aqui! Não se esqueça de me seguir no Instagram, que vai estar aqui na telinha! E também o Instagram do Fê, né? Se você tá querendo de paraquedas cor-de-rosa, aqui no meu mundinho cor-de-rosa, vai aqui embaixo, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificações! E por falar nisso, se inscreva no canal do Fê também, que tá aqui! Ok, gente? É isso aí! Comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo vocês querem ver com a gente! Ok? Tchau, gente! Que Jesus ilumine, abençoe! Amém! E até a próxima! Tchau! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau!